O atendimento disponibilizado aos beneficiários do Programa do Governo Federal de Auxílio Financeiro Emergencial começou nesta quinta-feira em novo endereço em Caratinga. Desde as 9 horas da manhã, o Centro de Convenções Dário Grossi, na Avenida Moacir de Matos, está recebendo o público. Tem direito à ajuda de 600 reais todo aquele que trabalha sem carteira assinada e que, diante da pandemia de coronavírus, perdeu sua fonte de renda. No Centro de Convenções, estão sendo prestados os serviços de geração de código e emissão de guias para o recebimento do dinheiro. Apenas os saques continuam se dando através dos terminais eletrônicos da Agência da Caixa. A mudança do atendimento da Caixa para o Centro de Convenções Dário Grossi foi decidida em comum acordo com os representantes e autoridades do município. O objetivo desta mudança é evitar a grande aglomeração de pessoas que buscavam seus benefícios na porta da agência bancária e imediações. A aglomeração era perceptível por todos nós na porta da instituição e a gente entende como risco frente a essa pandemia que nós estamos vivenciando. A gente procurou a direção da Caixa, a gerência geral, para estar tratando dessa alternativa frente a essa pandemia e colaborando com esse enfrentamento. A Caixa, imediatamente, achou louvável a intenção, já estavam pensando em algo do tipo. Nós entramos em contato com a direção da UNEC e o professor Antônio, mais uma vez parceiro, ceder o espaço e nós montamos aqui esse centro de apoio para o auxílio emergencial. Então, todas as pessoas que já fizeram cadastro prévio e demandam apenas o token, o código, para receber o benefício, serão atendidas aqui no centro de apoio que a Prefeitura está disponibilizando em parceria com o NEC para esse atendimento. Como uma instituição genuinamente caratinguense, participa dessa parceria, sem ônus, nem para a Prefeitura, nem para a Caixa Econômica Federal, porque entende, sim, o seu papel na sociedade, o papel de contribuidora para que esse período passe de forma mais tranquila. É uma instituição educacional e também trabalha com saúde. O Cazu hoje atende os casos de Covid, suspeitas de Covid em Caratinga. Então, a nossa importância nesse quadro e também estamos realmente de portas abertas para colaborar o tempo que for necessário. Para ser atendidos, beneficiários passam por aferição de temperatura e são orientados pelos profissionais da Prefeitura. Tudo sendo feito com o máximo de cautela possível. O objetivo de otimizar a logística aqui dentro de atendimento, nós trouxemos um profissional de saúde, porque aquelas pessoas que estiverem sintomáticas, o auxílio que ela precisa nesse momento é de atendimento médico. E aí, essa pessoa será direcionada para um atendimento e não deverá estar aqui nesse ambiente que a gente considera que já tem um número de pessoas, apesar da logística do espaçamento, mas que nesse momento essa pessoa sintomática deverá ser atendida, ter uma assistência médica para resolver o problema de saúde. E quem já foi atendido no novo espaço aprovou a iniciativa. Melhorou muito, foi uma ótima coisa que eles fizeram, porque lá, só no calçadão, já aglomeram muitas pessoas, ainda mais com aquela fila que estava pegando lá na drogaria Fontes. Então, quer dizer, a gente juntava com a fila também da loteria. Estava ficando muito complicado. Aqui ficou ótimo. O senhor chegou a ir lá alguma vez? Foi, eu fui duas vezes lá, só que aí eu não consegui o código, aí eu perdi duas viagens lá, mas agora eles me formaram aqui e aqui está muito mais fácil. O horário de atendimento no novo local é de nove da manhã às duas da tarde. Estão sendo distribuídas senhas conforme a demanda de pessoas. Não, a forma foi boa, foi legal, ficou forte, melhor, entendeu? Pena que não saiu, ganhou dinheiro, né? A fila não está sendo longa e até com pouca demora, mas o tempo é o suficiente para o Sidney Ferreira conseguir alugar cadeiras. O caratinguense disse que não está trabalhando e viu uma oportunidade de ajudar as pessoas, proporcionando mais conforto e automaticamente ganhando uma renda extra. E todas as cadeiras alugadas são higienizadas. Eu estou no locadores de Santa Catarina, que chama, entendeu? Num grupo lá de WhatsApp, que o cara me jogou no grupo lá. Aí um colega da gente fez lá na cidade dele. Aí ele jogou no grupo, que todo mundo estava reclamando, entendeu? Que não estava tudo parado, entendeu? Que nem a minha mercadoria, praticamente fica 100% lá em casa parada. Já tem praticamente dois meses, entendeu? Aí ele jogou no grupo, aí eu falei, opa, vou copiar essa ideia aqui na minha cidade. Aí eu peguei e fiz o primeiro dia, entendeu? Eu cobrei a dois reais, entendeu? Aí, só que não deu muita saída. Aí hoje eu peguei e coloquei aqui a um real, aí teve mais um pouco de saída. Muita gente, então, já esteve aqui hoje. Dá para falar quantas pessoas locaram aí as cadeiras? Praticamente 50 pessoas locaram a cadeira. A um real, tá bom.